Fala pessoal, eu sou Thiago Fragoso, estou muito feliz de participar do Festival do Cinema Italiano pela primeira vez, espero que eu volte outras vezes. O festival está lindo, com vários filmes incríveis, 16 filmes inéditos, 16 retrospectivas, enfim, está um barato em qualquer lugar do Brasil que você esteja, você pode participar também através da internet. Então, obrigado pelo carinho e viva o cinema italiano! Tchau!